Em um quarto de hotel Loucamente apaixonado Eu estou desesperado Feito uma estrela sem o céu Sei que já é madrugada E meu sono que não vem Será que me convém Sair assim cortando estrada Conversando com a solidão Pra encontrar um certo alguém Será que me convém Ou tudo acabe dando em nada Se ontem eu por lá passei Saudade me apertou, mas não parei Minhas mãos grudaram firmes no volante E o carro acelerei Eu quis fugir do destino Fugir da realidade E sufocando a saudade Aquela cidade foi deixando pra trás É que esse meu desatino É uma mulher envolvente Amor diferente Conhar de serpente É o doce veneno Que me satisfaz Amor diferente Conhar de serpente Será que me convém, ou tudo a que a vida nem nada Se ontem eu por lá passei, saudade me apertou mas não parei Minhas mãos grudaram firmes no volante e o carro acelerei Eu quis fugir do destino, fugir da realidade E suportando a saudade, aquela cidade foi deixando pra trás É que esse meu desatino, é uma mulher envolvente Amor diferente, olhar de serpente é o doce veneno que me satisfaz Prazer! Prazer! Muito obrigado! Muito obrigado! 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 Obrigado!